Juntos Juntos A partir do projeto Perspectiva Mais, nasce a campanha para a promoção de narrativas positivas para Cabo Delgado. E para dinamizar mais esta campanha, surge a ideia da realização deste grande evento. Com a aderência massiva da Camada Juvenil de Cabo Delgado, apoiando a nossa campanha de promoção de narrativas positivas para Cabo Delgado, decidimos abrangir a área artística. E a partir da arte, surgiu a ideia da criação de um concurso de música, um show de talentos. Aqui é a Jovem da Ibrapeu, sou músico e compositor e estou aqui para concorrer ao prémio da Perspectiva Mais, isso é. Jovem da Ibrapeu Ganhá-los? É pá, creio que sim, porque todas as músicas estão boas, todos nós somos bons, mas espero que eu ganhe. E se não, pelo menos ganhei alguma experiência, é isso. E que foi de verdade um sacrifício, foi pesado. Temos que escolher, porque todos vocês conhecem, todos vocês têm a força, todos vocês têm o talento, todos vocês espalham narrativas positivas, todos vocês querem o bem por Cabo Cangado, mas apenas um, apenas um, será o vencedor deste concurso e sairá daqui com o primeiro prêmio na mão. Primeiríssima posição, Bima Alanta, faixa a voz. Música De joelhos É memória dos que já se foram De joelhos, mano É homenagem daqueles que lutam lá fora De joelhos É nome do povo que chora Chega de reclamar Mano põe-te de joelhos e ora Música 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 Música